Resumo, cúmplices de um resgate, capítulo 384, sexta-feira 26 de junho, Marina e o Félio e Laura deixam Regina amarrada na sala da mansão até que ela revele aonde está Isabela. A vilã grita ainda mais após Laura jogar água em seu rosto. Regina diz que não dirá nada e que Isabela irá passar frio e fome até apodrecer. Irritada, Marina lhe dá uma bofetada. Regina sorri de toda a situação e debocha dos três. Otávio diz para Raul que acha que Regina pode estar envolvida com seu acidente. Os cúmplices chegam na mansão e usam tum-tum para fazer Regina revelar aonde está Isabela. Otávio conta para o médico que está desconfiado de que Isabela e Manuela sejam gêmeas. Raul diz que fará um exame de DNA para descobrir a verdade. Pedro afirma para Fiorina que irá se casar com Helena. Regina consegue se soltar e fugir. Otávio faz perguntas específicas para Rebeca sobre o nascimento de Manuela. Espero muito que vocês tenham gostado, tá pessoal? Já vai deixando seu like aí, se inscrever, assinar o canal, ativar o sininho e um abraço e até o próximo vídeo. Fui.